Sempre colocando um pouco de chantilly na manga, para que ele não esquente na nossa mão e feita o ponto. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma decoração bem diferente, vou estar transformando esse bolo aqui em um vestido da Branca de Neve. Não vai ser preciso eu ter uma forma de saia para estar fazendo essa decoração, então acompanha aí comigo que vocês vão ver o resultado que vai ficar incrível. Esse bolo é de aro 15, recheio de brigadeiro, eu vou estar fazendo a pré-camada inicialmente e já vou começar cobrindo. Esse bolo vai ser um trabalho de bico, o bico que eu vou estar utilizando é o 32. Se inscreve, deixa seu like e acompanha até o final. Vamos lá! Esse bolo eu vou estar utilizando a cor amarela, que é a cor da saia da Branca de Neve. O corante que eu usei foi esse daqui da Fábio. Já estou aqui com o meu chantilly hidratado e vou começar a fazer a pré-camada. A pré-camada aqui vai ser fundamental, se eu não fizer essa pré-camada aqui com uma colinha para o trabalho de bico que eu vou estar utilizando, esse detalhe, o trabalho do bico que eu vou fazer no chantilly vai soltar do bolo. Pode não soltar no momento que eu faço, mas no transporte esse trabalho vai soltar. Quando trabalhamos com bolo com decoração de bico, é sempre necessário que a gente faça essa camada, até para que ela seja uma guia, um nivelamento, porque às vezes o bolo está torto de algum lado, então você fazendo isso daqui e passando a espátula, você vai ver se o bolo está todo certo ou não. Em trabalho de espatuado, não precisa disso, porque o chantilly vai estar cobrindo e vai estar corrigindo qualquer defeito. Já no trabalho de bico, eu tenho que fazer essa correção antes de começar o bico. Então, eu venho aqui, passando a espátula, vendo se está tudo ok, para iniciar o bico. Prontinho, pré-camada pronta. Agora, bico 32, é o bico pequeno, mini roseta. Sempre colocando um pouco do chantilly na manga, para que ele não esquente na nossa mão e perca o ponto. Agora, eu vou começar a fazer, trouxe o bolo para frente, para vocês verem melhor em detalhe, eu fazendo a roseta. Observem que é bem simples, só é fazer um C. Eu fiz essa primeira camada aí, e mostro a vocês que, entre uma roseta e outra, eu começo, inicio a segunda fileira no meio. Observem que é no meio, entre uma e outra, não na ponta, onde eu começo, é sempre no meio. E assim, eu vou fazendo até cobrir esse bolo todo. Eu vou dar uma adiantadinha, para não ficar cansativo. Essa parte aí que vocês estão vendo, foi porque, quando eu estava, quando eu comecei a fazer, eu achei que estava gravando, e não estava. Já tinha adiantado uma boa parte, tive que retirar tudo, para gravar de novo para vocês, achando que estava gravando, né? E como eu já tinha começado, não ia perder o andamento do bolo. Mas, tirei e voltei a fazer as rosetinhas tudo de novo, para mostrar a vocês com detalhes. Então, é bem simples, é um C, vai fazendo C. Vocês podem também estar utilizando uma espátula que tenha listras, para vocês estarem se baseando no tamanho. Se vocês tiverem dificuldade em fazer as rosetinhas nas mesmas proporções. Outra dica também que eu dou para vocês, é, além de botar pouco o chantilly na manga, é, dobrar, enrolar no dedo, essa parte daí do saco, para que o chantilly não fique voltando. Para quem não tem tanto apoio, enrola no dedo, e aí, sabe que a pressão só vai ficar na parte de baixo, que tem o chantilly, para que o chantilly não volte. Aí, nessa parte da agora, eu vou começando a fazer uma base, para que o, as rosetas que eu vou fazer aí, para, para formar a parte da saia, é, tenha estrutura para aguentar essas, essas próximas rosetas que eu vou estar fazendo. Então, eu faço uma base, é bem simples, eu aí apliquei com o bico mesmo, você não pode estar jogando chantilly em cima, e passando a espátula, mas com o bico fica até mais prático, para estar nivelando, e aí, aos poucos, eu vou fazendo, e vendo a proporção que vai sendo necessária. Fiz essa parte daí, venho, encho novamente, e vou fazendo as rosetas, até chegar no meio. Vocês vão ver que é bem simples. Eu achei até que a quantidade de chantilly que eu tinha, não ia dar, porque esse bolo, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu tinha comprado um chantilly para estar fazendo o teste, bati esse chantilly, esse chantilly não deu ponto de jeito nenhum para estar fazendo um trabalho de bico. Se fosse um espatulado, até daria, mas para trabalho de bico, não ia ter condição. Então, eu tive que gelar um chantilly, não coloquei muito, coloquei metade de um chantilly no congelador rápido, em um vaso de alumínio. Então, isso é uma dica muito legal também para vocês, que não tem estoque de chantilly, recebe um bolo de última hora, pega o chantilly natural, coloca em um vaso de alumínio, até uma forma mesmo, a quantidade que vocês vão usar, coloca no congelador, que ele gela bem rapidinho. Aí, agora, eu jogo um pouco de brilho, pé, pó, glitter branco, para dar aquele charme, para a saia ficar bem iluminada, brilhosa. E depois, eu só venho dando o acabamento com a parte da branca de neve, o corpo da branca de neve. É uma coisa bem simples e que fica bem bonito. É sempre importante limpar, depois de tudo, deixar tudo bem limpinho. Eu não resisti, mostrei para vocês logo o resultado, assim que eu coloquei o topo, mas eu ainda acrescentei os sete anões na parte de baixo, eles bem pequenininhos mesmo. Olha que resultado maravilhoso ficou esse bolo. Aí, eu me apaixonei por essa saia da branca de neve. Eu já fiz outras, nunca tinha gravado ele. Das outras vezes que eu fiz, eu até cortei um pouco o bolo, mas esse eu fiz do jeito que o bolo estava. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho